Figura marcante dos cenários político e jurídico do Estado e do país, Vitaldo Rego lutava há anos contra uma anemia crônica. Confira um pouco da história do ex-deputado. Corpo franzino, visual elegante e um orador nato. Antônio Vitaldo Rego era um jurista respeitado e conhecido também pela participação na política da Paraíba. Ele nasceu em maio de 1935 em Campina Grande. De família de políticos tradicionais, era sobrinho de Argemiro de Figueiredo e filho do major veneziano. Na política, Vitaldo Rego foi eleito uma vez para deputado estadual em 1959 e três vezes para deputado federal. Chegou a ter o mandato cassado e os direitos políticos suspensos pelo ato institucional número 5 durante a ditadura militar. Vitaldo Rego também concorreu para outros cargos eletivos como de prefeito de Campina Grande. Atualmente era o presidente do partido do movimento democrático brasileiro PMDB em Campina Grande. De personalidade forte, chegou a romper com alguns parentes. O último cargo que ocupou foi secretário do governo da Paraíba em Brasília no atual mandato de José Maranhão. E logo após nomeado, teve que pedir licença do cargo para cuidar da saúde. Por isso enviou um ofício devolvendo aos cofres públicos o salário que recebia de mais de 10 mil reais. A saúde preocupou o ex-deputado e jurista. Há alguns anos, teve que se afastar várias vezes do trabalho. A mais recente foi na sexta-feira, dia 1º de janeiro deste ano, quando foi internado numa clínica particular de Campina Grande, depois de uma crise de anemia e uma infecção renal crônica. No último dia 11, o ex-deputado foi transferido para um hospital em Recife, onde morreu hoje de manhã por falência múltipla dos órgãos. Antônio Vitaldo Rego deixa a mulher e três filhos.